Eu nem acredito que a gente vai finalmente postar esse vídeo hoje Já faz tanto tempo que a gente tá gravando ele Faz o que? Um mês, né? Que a gente estamos fazendo toda a filmagem Faz duas semanas que eu tô fazendo a edição Então já dá joinha aqui embaixo Tem um tempão que a gente queria fazer essa surpresa pra Lu Que a gente queria transformar ela Lu é minha sogra, mãe da Ju E ela já trabalha com a gente há um tempão É, nossa, ela é maravilhosa A gente quer ver ela o mais empoderada possível nesse mundo Mês passado foi o aniversário da minha mãe E a gente não pôde comemorar Porque aconteceram algumas coisas ruins na família Minha avó faleceu E foi bem no dia do aniversário da minha mãe Então ela meio que não comemorou o aniversário dela Mas você percebeu que esse projeto foi feito por oito mulheres, sete mulheres E eu, mais uma mulherada unida nesse vídeo Pra transformar a vida de mais uma mulher Muito legal, né? A gente ficou muito feliz com o resultado A gente tá muito animado pra mostrar pra vocês esse vídeo Então é isso, vamos lá! Quando eu faço careta, elas postam Você acha que a gente é parecida? Não, eu sou muito mais parecida Tudo que fala da coloração pessoal, quando a gente fala de coloração, é autoconhecimento Então a gente em nenhum momento vai proibir vocês de usarem qualquer cor que não esteja na cartela de vocês Na verdade o autoconhecimento vem pra isso Pra vocês entenderem que essa cor talvez não te favorece tanto Então você vai poder usar, né? Conforme você aprender que Ah, então se não fica tão bom hoje Vou usar na maquiagem Vou usar os truquinhos que eu aprendi Pra dar essa revertida na cor Que vai dar uma realçada nas imperfeições Tá tudo natural, Lu? Tá Sobrancelha tem micro? Não, nada Nem no lábio? Nada? Tá com um batonzinho? Bem... Entendi! É que é branca, tava branca Agora não tem nada Perfeito Tá querendo me enganar, me passar a perna Então a gente vai ver a tua beleza natural, o que que ela tem Tem cores escuras no cabelo, na sobrancelha, no olho E a pele é o mais claro dentro da tua beleza natural Olha o seu aqui, um médio contraste Então você tem que repetir um tom médio que existe na sua beleza E um tom escuro, entendeu? Essa é a cara de alguém que não sabe nada do que está por vir ainda de mês Ah, elas vão me dar um guarda-roupa novo Não é guarda-roupa em madeira, mas é as roupas Agora a gente vai ver a intensidade, tá? Cores intensas ou cores suaves Cores intensas são cores puras, vivas, saturadas E essas cores puras, vivas, misturadas com cinza ou marrom Vão ficando suaves, sem brilho Olha aqui A sombra que vem, que você fica super coradinha, saudável Vem um brilho, né? Vem uma luz E agora a gente vai ver então temperatura Cores quentes ou cores frias Aqui ela fica bem amarelada também A sombra vem aqui também E ó Até o dente ele clareia Olha Verdade Viu? Nossa, sim Viu? Gosto muito de preto Seu subtom é frio Então isso quer dizer que bases vão ser mais rosadas Tudo com esse fundinho de nude mais rosadinho Se você é fria ou neutra fria, tá? Aqui você fica meio pálida, assim Vem uma sombra Deixa uma sombra escura Aqui você fica mais coradinha, saudável Nossa, fica aquele bronzeadinho Fim, laranja fria Errou Neutra fria Então agora a gente bateu certinho na sombra neutra fria Na teoria, como a gente viu que você é neutra fria Então quer dizer que a tua temperatura não é a principal característica da tua beleza Teoricamente, este aqui a gente já exclui, que é o inverno frio A gente tem, olha como já melhorou Inverno escuro E a gente tem que cuidar com dois tipos de iluminados O iluminado que fica bonito E tem o iluminado que empalidece Mas todos os iluminados da lua ficaram do jeito certinho de deixar coradinho e saudável Se joga na cor Olha como fica lindo Sou fria, mas sou brilhante Quando a gente tem escuridão, principalmente no cabelo A gente sempre fala que dentro da coloração o ideal é não pintar muito claro Qualquer coisa que você faça vai baixar o contraste O máximo que eu consigo te oferecer são tons frios, isentados E é aquele moreno iluminado O ideal é que você mantenha a raiz Deixe lá pro final, sabe? As mechinhas, se você for ficar loira, por exemplo Então rola um degradê embaixo Dá pra ter Depois a gente no dia do salão, a gente também leva as mechas pra ter certeza Porque também assim, depende muito Se vocês forem onde pintar Agora eu já sei Droga Achei que também avisava que era surpresa Olha só Olha só A friazão A friazão A friazão A friazão Todas as cores ficam boas, mas essas são as melhores pra ti Use com moderação porque são cores quentes de primavera brilhante Então como a tua temperatura é a característica secundária pra ti Você tem a intensidade como principal característica Você pode roubar de primavera brilhante porque tem a mesma característica que a sua Porém é temperatura quente, vai dar uma leve realçadinha nas imperfeições Mas são cores que você segura Seus nudes, então eles vão ser mais rosadinhos Pra maquiagem, pra roupa, pra esmalte Aqui seus neutros, tem branco, cinza, rosinha, ovinho, azul marinho e preto Amarelos vão ser mais cítricos Tem bastante tom de azul Lápis e máscara de cílios Você tem máscara de cílios e lápis preto Mas se você quiser também, né, optar por cores coloridas Ou vai lá também pra cartela pra ver delineadores, enfim Gostou da sua cor, da sua cartela Na verdade, da sua cor Chique, chique, chique Tchau Uma diminuição aqui dessas partes Uma lipo aqui, assim, ó Ah, vamos, vamos Meu Deus do céu Nem cabe aqui, ó Acho que é assim, ó Não couve no cabeção Não entra, gente Ai, eu achei isso Ai, meu Deus É a cinderela do Bucket Não quero não Não me dê não Não, não me dê não Mas você me trouxe café da manhã Eu vou segurar o microfone pra você Onde vai pôr esse microfone? Olha que profissional Então hoje a gente vai fazer a parte de estilos e biotipo da Lu Toda a parte de consultoria é autoconhecimento Então a gente vai ter uma conversinha hoje mais pessoal com a Lu Não vai gravar tudo também Pra ela ficar mais à vontade E aí depois a gente vai ver quais os estilos predominantes que a Lu tem E depois o biotipo dela Pra ver quais as melhores modelagens pro corpo dela Aí depois a gente vai ver roupas nos estilos, nas cores da cartela E também a melhor modelagem pra ela Estou pronta! Todas as pessoas tem pelo menos de 3 a 4 estilos predominantes, tá Lu? Então hoje a gente vai conhecer esses estilos Tem 7 estilos universais que a gente trabalha dentro da consultoria de imagem E aí eu quero que você veja, que você se identifique Que você fale, ah essa eu gostei, essa eu usaria Essa faz sentido pra mim Ou também os que não Não é só assim, ah todo mundo tem estilo Não tem essa coisa do estilo Eu não tenho estilo Só que a forma que a gente se veste A gente tem que entender que é uma forma de comunicação não verbal O que você quer passar pras pessoas? Quem é a Lu? E a gente tem que pensar assim Nem todo mundo te conhece E onde você vai, todos os dias Da forma que você se veste Você vai se apresentar de alguma forma Essa forma tem que ser a Lu de verdade Por isso que hoje eu tô aqui contigo Fazendo esse trabalho Então assim, a gente trabalha com casual Clássico, elegante, romântico Sexy, dramático e criativo Então assim, a pessoa do casual Ela vai preferir às vezes investir em limpeza de pele Investir em um protetor com cor Investir em cuidado com a pele E não com maquiagem de alta cobertura Por exemplo A diferença do elegante pro clássico É que o elegante Ele é mais moderno Ele é mais atual Ele vai aderir tendências E o clássico não A gente fala que o criativo É aquela pessoa que já entendeu tudo Que já tá super evoluída Que entende que a forma que se veste É uma forma de expressão É a forma que ela vai comunicar quem ela é Então ela não liga pro que os outros vão pensar E ela se veste bem atual, tá? Maquiagens coloridas e diferenciadas Vale tudo Corte de cabelo Cores unesitadas e cortes assimétricos Também vale tudo Qual você mais se identificou? O casual Não, dramático não O dramático é legal Eu achei mais legal Não, dramático me lembra você Eu gosto de romântico também Mas não de vestido Assim, né? Então o que eu menos me identifiquei Foi o dramático O último E o criativo Assim, se eu tivesse um corpinho mais bonito Eu colocava o sexy primeiro Você pode ser sexy em qualquer corpo Não tem essa de Ai, vou só porque eu tô Não tô bem comigo mesmo Que você não pode ser Não existe padrão Não existe regra Não existe lei nenhuma dentro daqui, tá? Entendeu? Entendeu A dificuldade tem de encontrar roupa, né? Principalmente por causa do tamanho do busto Daí quando eu vou encontrar Eu já Aqui fica muito apertado E aqui fica frouxo Aí eu já me canso Já não quero Já vou mais pro básico O que você gostaria de melhorar? Na tua imagem Ué, acho que tudo bem dizer Como você gostaria de se sentir Bonita Chique Poderosa Licença, oi Oi Tudo bem? Oi Olá Ana, tudo bem? Tudo bom, e você? Que bom, tudo bem, sim Tá animada? Tá me fechando Tá tudo bem Linda demais As vezes a gente acha que o visagismo é só pra cortar o cabelo, né? E não é O visagismo a gente usa ele Ele é a psicologia da imagem Então a gente vai usar o visagismo pra tudo na nossa vida Pra forma da gente andar Pra forma da gente se comportar num lugar Ele traz um conhecimento, um autoconhecimento Pra te ajudar em todas as situações que você precisar Seja pro trabalho, seja com a família Etc, 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 etc Os temperamentos eles são divididos em quatro Sanguíneo Colérico Melancólico E fleumático Todos eles possuem características positivas e negativas E a gente tem nas nossas linhas e formas do nosso corpo E tudo, não só o rosto A nossa largura, óssea Se a gente é esguia ou se a gente é mais larguinho A forma da gente andar A forma da gente gesticular Aqui, ó Eu tenho energia até enquanto eu falo Então por isso que a gente consegue Olhar pra uma pessoa E ter uma ideia do que que ela é Sem conhecer ela Por isso que a gente fala que a primeira impressão é a que fica Eu já sei que a tua cartela é inverno brilhante Que já traz um pouco de alegria também pra sua imagem O que é muito bom Você se olha no espelho O que que você vê? O que você gosta e o que você não gosta? Pode falar Ah, o que eu não gosto é que a gente tá gordo, né? Que nem eu falei pra ela Claro que muita gente não tem nada contra, né? Mas às vezes é isso Não cuidar, não ter tempo pro salão Essas coisas, né? Eu gosto que eu sou coração aberto Que eu sou alegre de vez em quando A manteiga derretidona Olha só Não dá pra falar agora Linda Observando a sua imagem Olhando as fotos Esse pouquinho aqui Eu já cheguei Já te vi chorando Emotiva Mas tem um sorrisão largo Realmente você tem essa alegria dentro de você Na sua imagem Só que ela tá em segundo plano Tá? Então as suas linhas me contam Muito mais o seu lado melancólico Do que seu lado sanguíneo Então o melancólico Que é o teu temperamento dominante Na sua imagem, né? Que é o impacto O primeiro impacto que a gente tem em seu É de uma pessoa Extremamente Que se preocupa com a sua imagem Você olha no espelho E tem uma preocupação com o que tá vendo, né? Os outros tem alguns temperamentos Que tá nem aí Que olha no espelho Tá bom assim De qualquer jeito Mas não magoa Não dói Entendeu? O melancólico Ele dói E como você quer parecer mais alegre E você tem Você tem um sorriso Bem bonito Largo sorria pra mim Teu sorriso Quando você sorri Ele é largo Ele sobe Ele tem alegria A gente precisa trazer essa energia Pra tua imagem Nas linhas que você vai usar Nas roupas Nas cores que você vai começar a usar Nas suas roupas Pra trazer mais alegria Mais energia Pra tua imagem E vamos descobrir Um corte de cabelo legal Que você goste Porque eu não vou virar pra você E falar assim Tem que fazer isso aqui Tá? Não A gente vai escolher juntas Algo que vai te valorizar Vai te deixar mais divertida Você vai se olhar no espelho Você já vai ver aquela energia Tá? Vamos valorizar Esse teu segundo temperamento Mas o mais fácil Ele já tá dentro de você A gente só precisa trazer pra fora Topa? Cadê? Que energia é essa? Topa? 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 Topa nessa? Bora? Já? Você já pensou em algum corte Que você queira Uma mudança Que você queira fazer Gosto dele repicado Moreno iluminado Eu queria fazer Moreno iluminado pra você Já vai trazer um pouco mais de energia Porque você vai trazer Esse toque Agora ele tá pesado Ele tá sem cor Não é mais que você de preto Então ele dá um pouquinho mais de peso Ele não dá tanta alegria Quando a gente traz O iluminado pro cabelo A gente já traz um pouquinho mais de luz Energia Já vai dar uma mudada legal nisso Cortes que vão valorizar Tá? O teu lado energético O teu lado sanguíneo Mais alegre São cortes que a gente vai deixar Esse cabelo bagunçadinho Energia Você vai andar E teu cabelo vai estar lá mexendo Bem bonitinho Todo energético Esse conjunto todo Você já vai se olhar no espelho E você vai ver mais energia Mais alegria E quando a gente olha no espelho E vê isso A gente fica mais confiante pra andar Faz quanto tempo você não corta o cabelo? Não sei Eu que corto o meu cabelo Ah, tá Eu puxo aqui na frente E tchum aqui embaixo E jogo ele pra trás E ele tá repicado Entendi A gente geralmente fica triste Com a nossa imagem Eu acredito que não seja Nem às vezes Os quilinhos a mais É porque você não vê Aquilo que tá dentro de você no espelho Quando a gente não Não tem uma conexão Com o que a gente acredita Que a gente é Quando a gente bate o olho no espelho E não tem um relacionamento Com a gente mesmo De entender muita coisa A gente precisa se descobrir A gente precisa entender Quem a gente é Pra aquilo que a gente olha no espelho A gente bater Com quem a gente acredita O que tá dentro de você E isso é muito importante É mais importante Que essa parte só de Tipo, se olhar no espelho E se achar bonita Não, não é só isso A gente tem que se olhar no espelho E se identificar Com aquilo que a gente tá vendo Então é isso que a gente vai fazer com você Trazer essa confiança pra fora Trazer essa alegria pra fora Isso Ser confiante Isso Isso Eu gostei Eu não ouvi Eu já vi o lado sanguíneo Isso Isso Poléricos são os mais fortes São os mais dominantes São aquelas pessoas que ocupam Lugares de dominância em empresas São ótimos em líderes Só que, né Às vezes eles como chefes Eles ficam durões demais Estão se identificando Aí eu hein A impressão minha Acho que eu sou polérico É polérico O sanguíneo Ele é o animador de torcida Entendeu? Sanguíneo Ele chega Parece que é um pavão Se abre todo Sabe? Festeiro Tá num ambiente assim Olha eu Que eu tô falando sem parar E se vocês deixarem eu falar Durante três horas Eu vou falar O fleumático É aqueles good vibes da vida Super ligados a questões espirituais De ser pensamento positivo Ser tranquilo E olha, sou eu também, cara Eu sou todo Quando você sorri Sorri pra mim Mas sorri de verdade Você sorri com os olhos O teu olhar é sanguíneo Por que eu choro Quando eu falo de mim? Porque você sempre Eu também sou assim Não me elogie muito Que eu vou chorar É isso aí Tchau, tchau Tchau É isso gente, já tá pronto aqui a transformação Ficou bem legal Tchau Foi bom danado Tchau 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 Até o próximo vídeo. Ah, achei fofo. O seu final é lindo demais. Ah, você que é linda.